Música Música Muito grande sou do Coral Celestial O meu mestre disse que eu sou especial Não vivo mais eu Ele representa a equipe White House Tony Herrera Nereza Música 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 Respira, bebê Respira Música Agora campeão, agora campeão Agora campeão, agora campeão Agora campeão Música 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 Obrigada, Beto. Bora, profeio. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Isso. Bora, Pereira. Bora, Pereira. Vai na hora. Vai na hora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.